Quantas vezes você já viu esse tipo de promoção? Pagando com débito ou dinheiro é mais barato? Pois essa diferenciação de preços motivou a aplicação de uma multa no supermercado de Blumenau. Para entender do que de fato é permitido, nossa equipe foi às compras. Olhou, gostou, levou. Tem muita gente que faz bem assim em toda a ida ao supermercado. Mas prestar atenção nos detalhes vai evitar prejuízos e aborrecimentos na hora de passar as compras no caixa. O consumidor lesado garante que todo cuidado é pouco. Eu observo muito bem a etiqueta de preço, a gente observa muito bem a descrição que está na etiqueta juntamente com o produto que está na gôndola. O que já me aconteceu várias vezes é a gente comprar algum produto e ter uma diferença grande de preço quando passa no caixa. Parece óbvio que em todas as prateleiras do mercado encontramos produtos com informações sobre quantidade, composição, prazos de validade. Mas no dia a dia, segundo os especialistas, o problema maior é mesmo na hora do pagamento. Qualquer estabelecimento comercial tem a obrigação legal de receber só dinheiro. Essa é a obrigação legal do estabelecimento. Mas, a partir do momento que ele começa a receber outras modalidades, como o cartão de crédito, como o cartão de débito, como o cheque, ele se submete às regras considerando esse tipo de pagamento como a vista. E é neste ponto que geralmente começam a surgir as dúvidas. Uma série de questionamentos. Não é mesmo, João? O mercado pode fazer diferenciação de preço entre bandeiras de cartão? Desde que seja um cartão próprio do estabelecimento, que não seja aceito em lugar nenhum, seja só um cartão fidelidade com aquele estabelecimento e dali você concede o desconto para o consumidor, benefícios, tudo bem. Com tantas possibilidades para pagar e variações de ofertas, vale prestar atenção nas artimanhas de quem já tem muitos anos de experiência nas compras. Eu pesquiso quando venho comprar. Eu olho os preços também, né? Eu sempre compro, a maioria que ainda tem em promoção. A tarefa é bastante simples. Ao percorrer os corredores do supermercado, tem que ter olhar clínico para encontrar produtos com indicação de preço e todo tipo de informação. Isto é regra e está previsto no artigo 6 do Código de Defesa do Consumidor. Na prática, significa, por exemplo, observar se numa promoção leve 16 e pague 15, de fato, tem um desconto que vai fazer a diferença aqui na conta final.